Olá, você que acompanhou Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre cadramas que estão chegando a Netflix ainda em 2023. Antes de começar a falar sobre esse gênero, eu peço aqui pra você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, que é bem importante. Ative o sininho pra receber todos os vídeos que são publicados aqui no canal. Acesse, compartilhe e siga as redes sociais e os sites que estão linkados na descrição e também o espaço da Entre Séries no site da Amazon pra você conferir tudo o que está em promoção, o que tem ligação com postagens tanto aqui nos vídeos quanto também no site e muito mais. Tempos atrás eu fiz um vídeo explicando mais sobre o que é considerado cadrama e o que acontece, qual foi essa expansão dentro do gênero nos últimos anos, quando começou, desde o seu início, após a separação das Coreias e tudo mais, como esse gênero foi se modificando até os dias de hoje. Mas aqui eu vou dar uma breve resumida sobre esse gênero pra introduzir as próximas séries que estão chegando a Netflix. Basicamente, os dramas coreanos, os K-dramas, como é popularmente chamado, eles são todos aqueles seriados televisivos, tá, de qualquer gênero, mas que sejam séries, né, é uma coisa seriada, que é produzido na língua coreana e exibido na Coreia do Sul. A popularização desse gênero televisivo, popularização internacionalmente fora ali da Coreia do Sul e principalmente fora do continente asiático, começou a ganhar proporções no início dos anos 2000 e desde 2015 pra cá, basicamente, com a ascensão, obviamente, da cultura coreana, principalmente aqui no Ocidente, principalmente aqui nas Américas, se tornou mais popular esse gênero, tanto em trazer produções já estabelecidas, né, algumas produções específicas para plataformas de streaming, quanto também as produções específicas para as plataformas de streaming. Geralmente, esses K-dramas, eles são arcos fechados, tem um número de episódios certinho e que não necessariamente são várias temporadas, eles costumam ser fechados em uma temporada, como eles gostam de colocar, né, uma série tem tantos episódios. E, diferentemente, obviamente, de produções europeias, mas principalmente norte-americanas, tem um diretor e um roteirista específico para cobrir todo esse arco. Existem K-dramas de vários gêneros, mas um nicho bastante explorado é a questão de romance, já que, majoritariamente, as mulheres assistem mais essas produções. Entre temas abordados mais agora, nessas últimas produções que acabaram ganhando uma popularidade um tanto acentuada, estão a desigualdade de gênero, bullying, a saúde mental, homofobia, racismo, classismo e também outros temas mais contemporâneos. Então, aqui eu vou falar sobre cinco produções que estão previstas para estrear ainda em 2023, no catálogo da Netflix, que se tornou um grande canal, uma grande plataforma para trazer esse tipo de conteúdo, principalmente após o sucesso que foi Round 6 aqui no Brasil, não somente aqui no Brasil, mas no restante do mundo, né. Então, popularizou bastante em 2020 e a Netflix está apostando cada vez mais em alguns conteúdos de lugares específicos. E a Coreia do Sul é um desses hubs de produção local que a Netflix está investindo de forma pesada, de forma muito mais continuada. Duas séries estreiam agora, em outubro, já confirmadas. As outras três séries não têm data específica ainda confirmada, mas estão previstas para estrear em 2023 no catálogo da Netflix. Obviamente, qualquer mudança você vai poder conferir no site que está linkado na descrição. A primeira série que eu vou falar aqui é Duna, cuja estreia acontece dia 20 de outubro, no catálogo da Netflix, e ela chega na íntegra, todos os episódios já vão estar disponíveis nessa data. Essa série é inspirada na história The Girl Next Door, que é uma história escrita pela Ming Songa, e a série vai ser, então, centrada em uma jovem universitária que descobre que a sua nova colega de quarto é uma estrela do pop coreano, uma idol do K-pop, que se aposentou dos palcos. Bae Suzy e a Yang Si Jong são as protagonistas dessa história. Com o título Castaway Diva, em inglês, e aqui ficaria mais ou menos como uma diva no meio do nada, diva em uma ilha deserta, como queiram chamar, vai estrear no dia 21 de outubro na Netflix, de acordo com informações diretamente do site da Netflix. Essa série, diferente de Duna, ela estreia dia 21 de outubro, e vai ter episódios semanais até o dia 26 de novembro. A série é centrada em Mok Hra, que durante a infância sonhava em ser cantora, só que durante o seu ensino fundamental ela acaba desaparecendo e acaba em uma ilha deserta, ninguém sabe porquê, e ela passa lá a sobreviver e fica 15 anos nessa ilha deserta. Quando ela é resgatada, então ela precisa compreender sobre a modernidade que tem na sua vida adulta e também buscar esse sonho de ser cantora. De Yang Siang Preacher, ela ainda não tem estreia confirmada para a Netflix, mas está prevista, como eu disse, para estrear até o fim de 2023. A série vai ser um drama histórico ambientado nessa cidade em 1945. Descrita como um thriller histórico, essa série vai ser ambientada em 1945 nessa cidade, em que os cidadãos, os indivíduos, vão ter que lutar contra monstruosas criaturas que surgiram, que nasceram, da ganância humana. Park Seo Joon, Heng So Hee e Wee Ja Hoon estão no elenco dessa série. Próxima série que eu vou falar é Daily Dose of Sunshine, cuja estreia ainda não tem data confirmada pela Netflix, mas como eu disse, está prevista para chegar ainda esse ano na plataforma de streaming. Essa série, essa produção, ela é inspirada no webtoon Morning Comes to the Mental Yard, que, traduzindo livremente do inglês para o português, seria Amanhã Vem para a Ala Psiquiátrica. Essa série, ela é descrita como a história de vários descendentes que ocorrem em uma aula psiquiátrica, inspirada nas histórias reais de uma enfermeira que trabalhou em uma aula psiquiátrica de um hospital. Park Bo Young, Yong Bu Jin, Jin Jung Boon estão no elenco dessa série. E a última série que eu vou falar aqui também tem relação com a aula médica, a área médica. Essa série também não tem data confirmada pela Netflix, mas também deve chegar ainda em 2023, visando o tempo de produção que cada uma dessas séries costumam ter de produção, de pré-gravação, gravação e pós-produção. E o nome dessa série é Doctor Slump. Ela é uma comédia romântica, e é centrada em dois médicos que estão meio desiludidos com a carreira, e tentam ressustar as suas vidas fora do hospital, depois que eles pedem demissão do hospital, e eles tentam ali continuar a vida, compreender o que é essa nova vida, o que é ter uma vida social e tudo mais, envolvendo, sem envolver a carreira. Park Shin Gay e Park Young Sick estão no elenco dessa série, são os protagonistas. Então, o interessante, na verdade, de todas essas séries dramáticas, todos esses seriados coreanos, sul-coreanos, tem muita relação com alguns atores já conhecidos do grande público, e também alguns deles participaram, por exemplo, de Round 6. tem a Castaway Diva, né? A Diva na Ilha Deserta. A protagonista fez uma advogada extraordinária, então já tem ali uma fanbase apropriada. E outros atores também, alguns ídolos do K-pop também, acabam indo, acabam começando a atuar. Então, tudo isso, acho que vale muito a pena você procurar e se interessar por esse gênero que está tão em ano. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. Deixe nos comentários algumas dicas de cadramas também, que você acha que o público pode gostar. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos postados. Siga, compartilhe, se interesse pelas redes sociais e os sete, que estão todos linkados na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, tem dicas críticas, tem vitrine, tem coisas de games, de livros, música agora também, então tem bastante coisa acontecendo. Também peço para você acessar a lojinha da Amazon, que está descrita aí no vídeo, aqui na descrição do vídeo, para você conferir alguns produtos que possam te interessar também. É isso e até a próxima!